Vamos fazer o seguinte, eu vou propor isso. Acho que o que a gente tem aqui que dá pra fazer isso é... A gente vai preparar o alimento e passar pra pessoa que está do nosso lado direito, tá? Então, vai ser esse único pão. Vai ter que dar pra nós seis. Então assim, a missão de cada um é repartir, né? Você tem a faca, o pão e o requeijão. Preparar o pão da maneira que achar pra dar pra pessoa que está do seu lado direito. Então, fique à vontade pra fazer, cortar, passar, enfim, deixar do jeito que você quiser pra passar pra Maria. ¶¶ ¶¶ ¶¶ Música O que é o Natal para vocês? Muita comida, muita música e muita mentira. Eu acho que é uma grande mentira, assim, você se mentir para você mesmo e achar que as coisas vão melhorar, sendo que não vão melhorar se você quiser melhorar. Mas se você depender daquela data, não. Porque ali simplesmente é uma festa. Eu acho que é isso. Não, é. Mas tem, ó, tipo, por exemplo, no Natal, o que acontece de mágico, que tipo, todo mundo fala, todo mundo pensa que é mágico, né? É que as pessoas se tornam humanas e elas percebem que elas são humanas. Tipo, coisa que às vezes elas não percebiam no resto do ano. Mas não é uma falsidade, sabe? Esse amor não é forçado pelas pessoas. Dá um sentimento mesmo, mas de amor ao próximo no Natal. Ou, na real, como o Natal é uma data religiosa, existe uma coisa da religião é que, pelo menos, a minha família é cristã, né? Eu não. E aí tem aquela coisa de que, se a gente não segue certas coisas, é pecado você não estar fazendo aquilo. Então, eles fazem aquilo porque seria um pecado naquele dia se todo mundo não estivesse de bem, seria um pecado naquele dia se toda a família não estivesse reunida. E seria um pecado até eles não acreditarem que aquele dia do calendário era o dia que eles deveriam todos se reunir. Que nem minha família, é a única data do ano que eles se juntam todos, por mais que eles estejam não querendo olhar na cara do outro ou não. E aí, no final, é muito louco que, por mais que eles sejam cristãos, eles não simplesmente viram uma festa. Ninguém sempre fala, sei lá, ninguém faz o que o Xavier fez agora, que é essa coisa de você preparar para o outro e de você respeitar a ceia natalina, a cristã, pelo menos, ela propõe que as pessoas comam carne e etc, né? E aí, eu não como carne e eu não sou cristã. Então, na ceia de natal na minha família, meio que tirou o significado, porque como assim, se eles são todos cristãos e se está propondo que eles deveriam preparar a ceia uns para os outros, por que que a única pessoa da família que não comia carne, ela mesma preparou a própria comida dela? É que depende do significado das pessoas, né? Tem muitas pessoas que acham que a Paula falou, mas tem algumas famílias que meio que se unem para se encontrar um dia. Acho que é um dia que todo mundo tem na cabeça, que mesmo, ah, eu vou encontrar minha família. Mas tem algumas pessoas que veem um lado bom nisso e tem pessoas que veem um lado ruim. É, acho que todas as coisas na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Papai Noel, amigo secreto, árvore de natal, fogos, bebida, comida, todo ano a mesma coisa. Já vim 5 de dezembro, natal. Mas, vamos voltar ao zero, reformar tudo de novo. E como você faria seu natal? Eu faria meu natal colocando um pano bem grande, assim, na rua e fazendo com todo mundo. Eu faria um natal pagão, cara, com muita música, muita farra, muita bebida. O símbolo do natal é o nascimento de Jesus, né? Hoje em dia as pessoas, elas pensam em dar presente, em estar com as pessoas festejando, enchendo a cara e etc. E esquece o real sentido do natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Não, na verdade eu faria o contrário. Eu riscaria o natal do calendário, porque na minha concepção, né? O cristianismo foi a maior tragédia que já aconteceu para a civilização ocidental. O advento do cristianismo é uma tragédia, certo? E natal é o seguinte, cara. Ele só é bom para quem dobra o lucro nas caixas registradoras, né? Eu deixaria as festas de lado e estaria com a família festejando o nascimento de Cristo. Porque na verdade o Papai Noel que eu conheço é São Nicolau. E na verdade ele nem andava, era uma roupa cinza. Nem vermelho ele era. É uma proposta capitalista, né, cara? É horrível isso, né, cara? O Natal pra mim antes era eu comprar roupas novas, comer pra burro e dormir tarde e dançar pra caramba. Mas esse ano... Escuta. Esse ano tá sendo diferente, porque eu vi que as coisas não são simplesmente isso, sabe? Você se encontrar. Porque tem que se encontrar naquele dia 25, em uma madrugada, né? E passar e acabou, sabe? E tudo aquilo parece que foi só um estralo, sabe? Por isso que eu acho que a obrigação de fazer isso tá muito forte, né? Você ser obrigado a fazer aquilo, mas simplesmente você pode dar um abraço na pessoa a hora que você quiser. Porque tem que dar presente ou dar um abraço no dia 25 de dezembro, né? Se fosse o Natal pra todos eu comemoraria. Mas não é um Natal pra todos, não é uma coisa pra todos. Então eu acho que... A partir desse ano, assim, eu não vou comemorar o Natal. Eu já falei com a minha mãe, eu não vou sair, não vou ficar em lugar nenhum, vou ficar em casa. E por que, assim, você acha que essa mentira... Se estabeleceu, assim, entre as pessoas? Porque as pessoas são acostumadas a receber uma informação e acreditar nela até o fim. Eu vou pra igreja evangélica. Mas nem por isso eu vou ser uma pessoa cabeçuda, ignorante comigo mesmo. De tudo que eles falarem, eu só vejo aquele lado da história. E não simplesmente... Eu vejo várias outras. Quando você fala evangélico, a pessoa vê cara de careta. Ah, você é careta, você é super careta. Mas não. Eu sou evangélico, mas eu vejo as coisas de vários ângulos, assim. Eu vejo vários ângulos que tem, que são relacionados. E chega uma ideia minha, sabe? Eu vou porque é uma coisa que eu gosto, porque eu acho bom. Mas eu não vou ser cabeçuda e falar assim pra mim. Ah, vou fazer isso e ponto e final. Porque falar que eu tenho que fazer isso e assim vai, e assim vai. Eu passo pro meu filho. Não. Eu vou ter a minha opinião própria. Eu gosto do Natal do jeito que é. Considerando que é uma festa religiosa, tem um motivo, né? Tem seu fundamento histórico de outros países. Então, eu acho que a gente respeita. Eu gostaria de mudar o presente do Natal. Eu prefiro ter um presente do Natal este ano. Mais do ano passado. Sim? Tudo bem. É só o meu presente. Você entende? Não. Você quer mais presente do Natal? Presente. Você sabe, gift. Sim, eu gostaria de ter mais gifts este ano passado. Você entende? Sim. Você quer mais presente do Natal? Sim? Eu acho só que as pessoas pensam muito no lado econômico nessa época do ano do Natal. E isso acaba deixando outras tristes e deprimidas. Bom, eu não gosto do Natal porque, tipo assim, era uma coisa que eu comemorava desde criança. E eu nunca sabia o porquê. Tipo, eu simplesmente chegava a data, eu ganhava uns presentes e só. Eu gostaria, assim, que o Natal fosse para todas as pessoas, não só da família. Para mim não tem nenhum significado. Eu não comemoro mais Natal. O Pai Noel para mim é uma bosta. A gente tem só uma ilusão para iludir as crianças para comprar presente, para o pai ficar gastando dinheiro, para alimentar o capitalismo. Se vocês pudessem propor para a família de vocês uma maneira de tornar o Natal mais significativo de acordo com essas críticas ou dessas colocações que vocês estão fazendo. O que vocês proporiam, cada um de vocês, proporia a diferença? Se vocês tivessem o poder de mudar radicalmente, assim, de acordo com as convicções de vocês, a prática do encontro, da festividade do Natal. Mas por que o Natal tem que ter algum significado? Por que não? Por que não simplesmente? Eu tiraria ele da agenda, assim, porque eu vejo que não tem significado, né, gente? Não tem. Não é uma coisa de isso. Eu vejo que não tem significado nenhum, tipo, as pessoas se montarem só naquele dia, comer, dançar, beber para bucho. Meu, por que que, ah, tipo, eu fazeria assim, cada família ver aquela data, saber daquela data que eles moram junto. Ou nem simplesmente família. Você com suas amigas, pessoas que estão mais perto de você, sabe, eu não vejo o significado porque é dia 25 de dezembro, assim, sabe, tá, vamos falar de religião, tá, Jesus nasceu dia 25, mas tem tantas outras datas, tantas coisas boas que ele fez, porque tem que ser só no dia que ele nasceu, sei lá, eu tiraria ele da agenda. Eu acho que eu também tiraria da agenda. Eu não sei se eu tiraria, eu tô na dúvida, mas, é, eu não vejo o significado para essa data, mas, Antigamente sim, mas, não, não mais, por causa que realmente é isso, sabe, de, de uma reunião, de, que não é, de família, sabe, porque pra mim família não é isso, sabe, né, aquilo que a gente vê quando tá no Natal, pra mim família é bem mais isso, sabe, mais do que essa festa. Ah, tem várias coisas de infância também, né, porque quando eu era menor minha mãe não podia tá no Natal, sabe, e aí eu só podia ficar com a minha tia. Meu tio se ferrava depois pra pagar tudo que ele tinha, tudo que ele consumia ali, sabe, durante, porque ele, ele queria tudo do melhor, sabe, do bom e do melhor pra oferecer pras pessoas, pros convidados. E aí depois os convidados iam embora, daí eu via, sabe, a frustração, e eu corre, corre pra poder pagar o que ele, né, toda a dívida pra ele, né, que ele queria fazer bonito. E, né, então, e aquilo me frustrou bastante, sabe, parece, nossa, eu vou, vou consumir aquilo que, né, o meu tio vai, vai pesar pro meu tio. E aí eu parei de, né, tanto porque minha mãe não podia fazer parte, sabe, eu nunca tava com a minha mãe ali, né, eu via todo mundo da família, e aí quando dava, né, o horário lá pra se abraçar, daí todo mundo se abraçava e eu sentia falta disso, e aí eu vi, né, e também a questão do meu irmão, assim, antes a gente só se abraçava nessas datas, assim, eu achava muito engraçado, meu irmão mal me abraçava, assim, quando era aniversário eu nem falava parabéns e tal, e aí no Natal, o Ano Novo era, sabe, ai, era um abraço, eu falei, nossa, caramba, que só, nossa, me dá aqui mais um abraço, sabe, nossa, que bom, né, eu queria que isso acontecesse mais. Estamos aqui com o Caetano de Campos diretamente, e gostaríamos de saber o que ele acha do Natal. Eu acho que esse Natal é muito ruim, eu preferia no meu tempo quando as pessoas eram felizes, por isso que eu tô aqui, porque eu sou feliz, eu tô aqui pra sempre, eu vou ficar aqui até que me tirem, tá entendendo? Bom, Caetano de Campos, agora precisamos da sua assinatura. Muito obrigado. Meu filho, faz muito tempo que eu não escrevo, então, minha mão tá bem, eu não tenho mão pra escrever, como é que eu vou escrever? Muito obrigado, Caetano, e vamos ver que nada, eu tô aqui sempre que vocês quiserem. Tá bom, obrigado.